Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre auxílio emergencial. Mais de 12 milhões de pessoas deverão fazer o recadastramento do cadastro único para poder receber o auxílio emergencial. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Eu dei aquela paradinha no vídeo para pedir para vocês aquele like. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para que a nossa comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais. Ajude o nosso canal, acione o nosso sininho e receba diariamente os vídeos do canal. No dia 4 o governo deu uma nota, vamos a ela então. Então, cerca de 12,4 milhões de brasileiros devem refazer o cadastro no auxílio emergencial, o valor de R$ 600 a R$ 1.200 no caso. Vocês deverão refazer o cadastro para poder receber. São as pessoas que tiveram dificuldades, então, para poder receber o auxílio. Vamos à nota, então. Este é o total de inscritos que tiveram o cadastro classificado como inconclusivo, porque as informações não puderam ser analisadas. Então, todos vocês que tiveram o cadastro inconclusivo, apareceu para você, precisa refazer, precisa completar o cadastro para poder passar por uma nova análise e assim você poder receber, então, o seu auxílio emergencial. E peço a vocês que façam o mais rápido possível, tá? Quanto mais rápido você preencher esses dados, mais rápido você vai para a análise, tá ok? Pelo menos 12,4 milhões de brasileiros que pediram o auxílio emergencial de R$ 600, R$ 1.200 para as mães solteiras devem refazer o cadastro no aplicativo do programa ou no site auxílio.caixa.gov.br. Disse segunda-feira, dia 4 de maio agora, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Segundo ele, o total de inscritos que tiveram o cadastro classificado como inconclusivo, porque as informações não puderam ser analisadas pela Dataprev, estatal de tecnologia que processa os pedidos. De acordo com o presidente da Caixa, os cadastros inconclusivos podem estar relacionados a dados divergentes como número do cadastro de pessoa física, CPF e regular. Endereço e informações sobre dependentes. Guimarães enfatizou que apenas os cidadãos, com pedidos considerados inconclusivos, podem refazer o cadastro. Quem teve o benefício rejeitado e recebeu a classificação de inelegível não pode retificar os dados. Conforme balanço apresentado por Guimarães, dos 97 milhões de pedidos do auxílio emergencial, 50,1 milhões foram aprovados, 26,1 milhões considerados inelegíveis e 12,4 milhões receberam a classificação de inconclusivos. Ainda há um total de 5,2 milhões de cadastros em análise. 5,2 milhões ainda encontra-se em análise que pode ser aprovado ou não. É muita gente ainda, viu? Portanto, está aí para vocês a nota do Pedro Guimarães, o presidente da Caixa, referente à situação desses mais de 12 milhões que encontra-se com o cadastro inconclusivo que você precisa, então, refazer o cadastro. Eu peço a vocês que refaçam o mais rápido possível para vocês poderem entrar na análise e possível aprovação, então, do auxílio emergencial. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. No nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.